Mestre Felipe de León 24 de maio de 2022 Amigos e companheiros no caminho do Senhor, no caminho da vida, o meu Quisedeque da Terra, conhecido pelo nome de Mestre Felipe de León, fala com você. A pedido do Comandante, hoje dirijo-me a todos os leitores do Coro do Fogo Branco para dar-lhes meus conselhos e alguns guias luminosos para se moverem com segurança no circo espiritual deste fim dos tempos. Façamos juntos a comunhão no coração da Virgem da Luz, no coração da Mãe Divina, aquele que abre a porta ao fogo de Cristo e à presença de Deus Pai. Sem ou salvo conduto da Mãe, ninguém pode alcançar plenamente Cristo e o Pai. Sem viver plenamente a sua carne, a vida na matéria, ocupando as profundezas do ser, é impossível avançar de forma integral e unitária no caminho de Cristo para os mundos de luz. É por isso que hoje me aproximo de você, para lhe dar o elemento terra, para estabelecer a rocha de Cristo, a base sólida que lhe permite lançar os fundamentos do templo e acolher o fogo da vida. Assim, hoje, com a palavra de Cristo através dos vinte e quatro anciãos, dou-vos os três mandamentos para terminar a obra do Pai. Primeiro, retificar o caminho do Senhor. Recuperar a nobreza, dignidade, retidão e abrir as portas e janelas para iluminar sem falta o centro do seu coração. Segundo, reparar o templo. Tire as botas velhas, as vestes velhas, e com a nova luz reconstrua sua eternidade neste assunto. E terceiro, restaure a paz. Restabeleça a harmonia e a ordem para que amor, sabedoria e verdade possam ser as três chamas, que iluminam os seus passos. A graça chegará até você na medida em que você se tornar pequeno, humilde e trabalhar incansavelmente, com o ardor e o anseio que caracterizam a presença atenta e ousada do discípulo da luz. Trabalhe para tornar seus pés tão bons quanto sua cabeça. Só assim conhecerá todo o universo e poderá passar verdadeiramente as fileiras dos filhos do Sol e dos seres liberados. Ser doce e bondoso, humilde de coração para que a Terra te acolha e não te rejeite. Se a Terra o rejeitar, o céu não poderá descer sobre você, serão apenas as ilusões e as fantasias luciferianas que ocuparão sua consciência. Torne-se pequeno e bom, esmague o orgulho sob seus pés e suba ao céu pela própria força da vida. Hoje Cristo precisa de todos os trabalhadores disponíveis, os generais, os oficiais e os soldados, todos são necessários. Sirvam ao Senhor, sirvam ao seu irmão, sirvam ao próximo, sejam servos da vida e a vida vos servirá o prato da liberdade. Não busque uma liberação exterior no cenário atual, que o levaria a se acorrentar ainda mais, às suas próprias ilusões. A única liberdade é interior, e você a encontrará aperfeiçoando o amor, cumprindo a vontade do Pai, desaparecendo e servindo ao que a vida propõe sem julgamento ou rancor. Todos nós recebemos, no círculo dos vinte e quatro anciãos, a presença do Espírito de Cristo que vem repousar sobre os mansos, para colocar o selo da vida no coração dos vivos. Que o fogo ardente do amado consuma todas as ilusões, todas as projeções falsas e vãos, e que você caia nas profundezas do seu ser, para realmente se erguer de sua base. O Espírito é sagrado e a matéria é sagrada. Eles são uma unidade, e juntos eles exibem a vida original proveniente das fontes primordiais e absolutas. Está aqui para crescer, crescer e aprender com a matéria. Informar a matéria com suas virtudes e qualidades e fazê-la avançar para estados de maior harmonia com o Espírito. Os filhos e filhas do Sol Divino saem para trabalhar os campos do Universo Exterior para trazer os frutos que enriquecem a vida. Se você não tomar sua cruz, seu fardo, sua vida não dará frutos. Quem não assumir os fardos que Cristo propõe, os fardos de seus irmãos e irmãs, também será deixado de lado pelos guias e mestres de luz. Portanto, nesta corrente sagrada de cooperação mútua da vida, fidelidade, compromisso e honestidade são necessários para permanecer alinhados no princípio crístico, no princípio divino. Seja prudente e use de discernimento em todas as informações que lhe chegam, principalmente as espirituais. Como disse o Mestre Jesus, nos últimos tempos surgirão muitos magos negros, muitos quererão atrair e enganar os filhos da luz com seus sinais e manobras. O atual circo da espiritualidade tem deixado passar indiscriminadamente, o conhecimento superior de uma forma distorcida que afetou negativamente inúmeras almas. Você encontrará alguns que lhe falam de dimensões muito distantes, de princípios espirituais do mundo divino, e que realmente ainda não conseguiram sair dos planos astrais, vivendo em uma projeção do ego espiritual. Ouça aqueles que são o exemplo vivo do que dizem, somente aqueles que se tornaram a palavra, podem fazer ressoar a verdade em você. Da mesma forma, alguns dos ensinamentos que chegaram a ele fazem parte da luz luciferiana. São palavras e ensinamentos não cristificados e, portanto, lendo-os ou entrando em sua ressonância, você ativará os mecanismos mentais e luciferianos, dando-lhe a ilusão de liberdade, do absoluto, mas isso será o resultado de um desenraizamento de seu próprio ser, que o levará a labirito sem saída. Cuidado a quem você confia, a quem você oferece sua alma, para que não quebre a raiz do seu pescoço e perca o sentido de sua presença e trabalho na Terra. Somente superando todo o medo sua alma e seu espírito se enraizarão neste plano, tornando inúteis a maioria das técnicas de enraizamento que, se você mantiver seus medos, o enraizarão nas profundezas da escuridão. Sou o mestre Felipe de Leon, contribuindo hoje com minha presença do elemento Terra a pedido do comandante Orraão Mikhail Ivanov. Prepare-se para renovar as bases do seu ser e todas as suas concepções, pois a chegada do fogo celestial o forçará durante as próximas semanas a revisar e limpar tudo o que ainda havia esquecido no fundo da cripta. Então ele ficará surpreso e envergonhado, para seu bem maior. Quando a verdade divina chega, primeiro ela é perturbada, você é perturbado, agitado, forçado a encontrar um novo equilíbrio, e então a paz é estabelecida e a alegria e a felicidade chegam. Por outro lado, quando as entidades do engano e da mentira aparecerem, elas primeiro lhe darão uma emoção simulando amor e falsa luz, que depois desaparecerão e levarão os tesouros de sua alma. São os frutos amargos da sedução da árvore do bem e do mal. Somente a verdade o libertará, o resto são doces para crianças orgulhosas. Não se tome por ninguém, entregue sua alma ao Pai Celestial até o fim. E quando você tiver experimentado o retorno da consciência, então você será capaz de se conectar ao seu anjo solar e recuperar as verdadeiras memórias galácticas, e não antes. Vá e retifique, repare e restaure o reino de Deus em você. Espalhe a joia do Sol Divino como a boa notícia que vem ressuscitar a Terra com o fogo da vida. Acolher o que termina e acolher o que começa, pois o Absoluto sempre emana criação e renovação eternas, e todos os ciclos se atualizam eternamente em espiral, redescobrindo a riqueza da vida de mil maneiras. Seja um, seja humilde, fique em silêncio sobre tudo que não é a essência divina e você passará por esses tempos tempestuosos cheios de ilusões e fantasmagorias pertencentes à sociedade deste mundo, que foi totalmente deformada, com equanimidade. Encontre-se puro, na dignidade e nobreza dos filhos do Sol, aqui nesta Terra onde você pode viver plenamente a verdadeira alma e espírito. A única ilusão, a única falsificação é sua consciência, seu ponto de vista. Como diz o Comandante, converta a maia em a maia, seja real e viva em profundidade o que agora lhe é proposto através destes últimos sofrimentos, que levantarão o véu e a alma redescobrirá o espírito cristalino que lhe dá vida. Aceite esses sofrimentos, com amor e respeito, sem rebelião, e eles se transformarão instantaneamente em bênçãos e alegrias. Retorne ao caminho de Cristo, retorne à luz do Pai, deixe o conhecimento exclusivamente luciferiano da luz exterior, onde os dragões que manipulam o mundo espiritual ainda podem te pegar no fogo da projeção. Cada um irá onde sua fé e vibração os levarem. Quem reconhece as falsas luzes irá para as falsas luzes, quem reconhece sua verdadeira essência irá para a verdadeira luz e os verdadeiros mestres. Não procure o erro fora de você, não condene ou atribua nenhuma culpa ao exterior, tudo é preciso e exato nos momentos que você vive. Aceite digerir, e entre na consciência pura da luz branca de Cristo. Eu sou o mestre Felipe de Leon, e juntos fizemos comunhão com os vinte e quatro anciãos da Terra dos Vivos. Quando o poder do Espírito transformar fogo, ar e água na Terra, você será capaz de perceber a força solar e divina nestes tempos finais. Muitos são chamados, e cada um vai parar onde suas crenças os retém. Receba minha paz. Deixo-vos na minha paz. Transmitido por Sila Pérez Cicarte Um observamento. Um observamento. Dois-vos na minha paz. Uma salva. Uma salva. Uma salva. Um observamento. Um observamento. Tem umajd disciples.